Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV, SB Notícias, nesta terça-feira, hoje, dia 7 de março de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações, notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Fica à vontade para você interagir, participar, enviar sugestões de reportagens aqui para o nosso canal, tá bom? Olha aí, nosso WhatsApp é o 997824426, fique à vontade aí, esse é o contato, você pode enviar vídeos, imagens aqui para este número. Vai compartilhando, se inscreva aqui no canal da TV, SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Pronto! Olha, vamos em frente que atrás está cheio de gente, né meu povo? Ontem a Secretaria de Educação cancelou as aulas na EMEI, Cleiton Oliveira, que fica ali no Jardim Dona Regina, entre o São Camilo. O problema foi o seguinte, crianças que acabaram ficando aí, tendo um caso lá de catapora, então foi cancelada a aula. Esse aluno contraiu a doença e as aulas foram suspensas para a realização do bloqueio em todos os alunos que tiveram contato com essa criança. Hoje, terça-feira, as aulas retornarão normalmente. A professor Cleiton Oliveira atende 152 crianças de até 5 anos, hein minha gente, até 5 anos. Então, nós tivemos essa problemática no dia de ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, As aulas, então, ontem não aconteceram e hoje, terça-feira, as aulas seriam retomadas normalmente, né? É claro, toda precaução é válida, né? Para que as crianças possam voltar aí na sua normalidade para as aulas, né? Para as salas de aulas aí com todos os cuidados. Mas pronto, passou, né? Então, já está hoje normalmente fluindo lá as aulas na EMEI, professor Cleiton de Oliveira no Jardim Dona Regina. Olha, uma mulher foi localizada nua, né? Sem roupas. Foi na cidade de Limeira, numa área verde. Ela estava com marcas de agressões, né? A polícia agora vai investigar. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, né? O que levou esta mulher até esta área com vários ferimentos pelo corpo. Aliás, a Guarda Civil Municipal foi que atendeu a ocorrência lá em Limeira. Ela foi levada para o hospital, para ser submetida aí aos cuidados. A localização é o bairro Jardim Colina Verde. E essa mulher foi localizada por uma outra pessoa que passava ali. Uma barra de ferro foi localizada ao lado desta vítima. A mulher tinha um ferimento na região da barriga e outro na cabeça. As roupas da vítima tinham vestígios de sangue. Ela foi levada para a Santa Casa de Limeira. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e também a Guarda, ela acabou morrendo no fim da manhã de ontem, né? Olha aí, essa fatalidade, né? Ela não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. O que teria ocasionado, o que levou, né? Quais foram as circunstâncias que levou, que fizeram com esta mulher que ficou gravemente ferida? Agora a polícia vai investigar, vai tentar montar todas as peças do quebra-cabeça. Uma mulher nova, por sinal, né? E que não tinha, pelo menos o que nós sabemos, não tinha nenhum tipo de passagens aí pela polícia, né? Agora, há uma suspeita, só que é para não prejudicar as investigações da polícia, nós estamos aqui acompanhando esse caso também que ocorreu na cidade de Limeira. Olha, no início de fevereiro, veja só, o Tribunal Superior Eleitoral do Estado de São Paulo acolheu o recurso do candidato João Cury, do MDB. Pois é, a candidatura dele teria sido interrompida, né? Em virtude de um processo eleitoral. Mas o candidato, então, João Cury, na época, ganhou agora o recurso. Então, ele passa novamente a ser o primeiro suplente pelo MDB. E o ex-prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste, Denis Eduardo Andia, volta a ser o terceiro suplente. O sonho vai ficando mais distante do ex-prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste é pegar lá, assumir uma cadeira federativa. Então, o ex-candidato, o João Cury, teve, na época, 80 mil e 85 votos. Ficou em sexto lugar no partido. O Denis Andia, aqui de Santa Bárbara, ele teve 75 mil e 82 votos. A segunda suplência do MDB ficou com Henrico Missassi, com 77 mil e 949 votos. Pois é, os dois primeiros suplentes já têm cargos, inclusive, no estado de São Paulo. O João Cury está como secretário lá da Coab, junto com o prefeito Ricardo Nunes. E agora, o ex-prefeito aqui de Santa Bárbara diz que aguarda, quem sabe, também ser direcionado a um cargo aqui no estado. Pois é, são circunstâncias da vida, da política. Aliás, hoje, nós teremos homenagens às mulheres, hein, minha gente? Aqui na Câmara Municipal, no Legislativo Barbarense. Terá a sessão às duas horas da tarde. Na sequência, teremos o prêmio Mulheres Destaque, né? 2023, às sete da noite. Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui pelo jornal, pelo canal da TV SB Notícias. Amanhã a gente volta. Um abraço. Mexeu com você, mexeu comigo. Achei. 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 Achei.